Música No programa de hoje nós vamos falar sobre as luas do ano, e em exato, a lua de abril, que se chama A Lua das Vozes do Mundo. Agora que você já começou a desenvolver a sua sensibilidade e o dom de enxergar além das aparências, chegou o momento de aprender a lidar com as informações recebidas por meio da sua intuição. A lua de abril é exatamente isso, é a lua em que você deve trabalhar a sua forma de intuição. E é bom a gente dizer que intuição, cada um trabalha de uma forma, tem gente que intui através de sonhos, tem gente que intui através de recados, tem gente que intui através da visão ou da audição, não é isso? O grande barato é o quê? Cada um desenvolver as suas virtudes interiores. Esse processo pode ser um pouco doloroso, pois nem sempre ouvimos aquilo que queremos. Geralmente, enquanto seres humanos, a gente está pronto sempre a ouvir um sim, ou você é o melhor, ou você está certo, não é isso? E trabalhar a nossa intuição é exatamente o processo inverso. Trabalhar a nossa intuição é acreditar na sua positividade. Tipo, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Não se trata de egocentrismo, não. Se trata de conexão ao divino. E é simples, gente, porque a verdadeira sabedoria, ela está exatamente em saber lidar serenamente com as situações ao nosso redor. E a intuição traz isso, ela traz a verdade em cima das situações em que nos são apresentadas. Com plena consciência de que elas vão ser superadas no momento certo, as coisas tendem exatamente a quê? A se chegarem no local exato. E tempo, tempo é tudo. Para entrar em sintonia com essa lua, trabalhe sua tranquilidade interior. E como é que a gente trabalha a nossa tranquilidade interior? Ao longo do mês, você pode consumir chás, verduras e temperos calmantes, à base de quê? Melissa, manjericão, erva cidreira, camomila, maracujá e outros. E abra seu coração. Mas abra seu coração, neste momento, sem qualquer temor. Abra seu coração para as dificuldades que se apresentam. Abra seu coração para as certezas da vida. E abra seu coração para as coisas boas que estão por vir. Para você, para nós, para todos. Não é isso? Toda vez que a gente abre o nosso coração, a gente sente uma extrema felicidade. Exatamente por quê? Porque você libera o seu sentimento de amor e vai receber exatamente o quê? Amor. Você, se conectando à lua de abril, vai terminar o mês com a certeza de que a tranquilidade interior é aquilo que vai lhe valer mais apenas. E como a gente tem até visto em muitas postagens, é preferível ter paz do que razão. No segundo bloco, a gente tem o tarô de Alexandre Pena e a magia semanal. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Todo mundo sabe como acabar com o mosquito Aedes aegypti. Essa responsabilidade é toda sua. Na sua casa, na sua rua, no seu bairro. Para acabar com o mosquito Aedes aegypti, a gente precisa de você. Visite todos os seus vizinhos e ajude a conferir vasos, garrafas, caixas d'água e demais locais que acumulam água e permitem a proliferação do mosquito que transmite dengue, chikungunha e zika vírus. A responsabilidade de acabar com esse mosquito é toda sua. Convoque seus vizinhos e mãos à obra. Comece hoje! Segundo bloco, e nós vamos pedir o nosso recado semanal para o Oráculo Tarot. Vamos lá, vamos ver o que ele tem a nos dizer. Lua, semana em que vamos trabalhar, nada é por acaso, coincidências não existem, né? A nossa intuição é trabalhada através da lua, através das fases de transmutação em que a gente carrega dentro do nosso peito. Uma semana sobre a lua é uma semana em que as pessoas que trabalham no comércio em relação ao feminino, né? Langerie, salões de embelezamento e afins. É uma semana de um bom retorno financeiro. E uma dica legal é a seguinte, se você está naquela fase lua, né? Aquela lua em que não consegue se adaptar à nova vida ou que as coisas estejam meio estranhas, qual é o grande barato? Vem aqui para o mundo, se conecte ao divino, porque a gente vai ter exatamente o que? Uma magia agora muito simples, uma magia cigana para você entrar em sintonia com a lua. Um prato de louça branco. Uma pedra, né? Eu acho que botando aqui dá para botar mais para frente. Uma pedra da lua. Eu tenho aqui uma vela prateada, que é a cor que tem a ver com a lua. Trouxe uma vela grande hoje, né? Tenho um incenso da lua que eu vou colocar próximo ao prato e vou despetalar exatamente o quê? Folhas de erva cidreira. Aí você pode ir tirando e montando uma mandala. Mandala é o quê? É um desenho que você vai fazer, mas unido unido aos seus pensamentos. Folhas de manjericão. Você vai colocando. Aqui não tem exatamente a medida, não. O que interessa é que você vá montando, fazendo os seus pedidos, porque erva cidreira e o manjericão. Porque são ervas que nos levam a alterar estágios de consciência. Você pode botar mais um pouco. Se quiser, você pode até cobrir o prato todo. E qual é o grande barato? Você vai acender a vela. O esquema é sempre assim. Acender a vela. Você vai acender o incenso na vela. Rodar a magia no sentido horário, ou seja, no sentido do relógio. Fazer o seu pedido. Depois que a vela queimar, não precisa ser exatamente uma vela de quarta, como eu trouxe, que foi até gentilmente cedida pela Casa de Ervas, o gunguerreiro do meu amigo Cassano. A vela. Depois disso, que ela queimarem, o incenso queimarem, você pega esses restolhos, coloca no lixo e tanto o manjericão quanto a erva cidreira, você vai preparar um banho e tomar pescoço para baixo. E daí vocês vão ver que exatamente a conexão vai ser feita, ok? Bom, desejo a todos uma feliz semana e que tenhamos todos paz profunda. Música